O sangue, o sangue de Jesus está apanhando meu ser O sangue, o sangue de Jesus purificou o meu bebê Hoje minha vida é mais vida Isso que é vida com Jesus O inimigo não me encontrará porque vivo escondida Por detrás de uma santa cruz Cruz, cumprida a cruz e tão pesada Tu feriste o santo ombro do meu Senhor Jesus Ele foi por ti martirizado E também angustiado Mas a carregou Cruz, coroa cheia de espinhos Sob vestido de fúmula Precaram meu Jesus Sofreu por mim Ainda deixou-me Como redenção A sua cruz Cruz, cumprida a cruz Cruz, cumprida a cruz e tão pesada Tu feriste o santo ombro do meu Senhor Jesus Ele foi por ti martirizado E também angustiado E também angustiado Mas a carregou Cruz, coroa cheia de espinhos Sob vestido de fúmula Precaram meu Jesus Jesus Sofreu por mim Ainda deixou-me Como redenção A sua cruz Cruz, cumprida a cruz